Bom dia em paz meus irmãos, quero trazer uma palavra bem rápida aqui para nós nesse dia de hoje que se encontra em Lucas 8,50 apenas um versículo que diz assim Jesus porém ouvindo, respondeu-lhe, dizendo, não temas, crê somente e ela será salva Jesus aqui fala da filha de Jairo que se encontrava morta e havia pessoas que não acreditavam que Jesus seria capaz de trazê-la de volta à vida porque ela já estava morta mas Jesus disse para nós, não temas, crê somente Jesus quer dizer que tudo é possível para ele, mas ele quer que nós cremos que tudo é possível então o próprio Jairo creu que seria possível, tanto que o Jairo chamou, convidou Jesus que fosse a sua casa porque Jairo acreditava que se Jesus fosse a sua casa seria capaz de trazer de volta a sua filha e foi o que Jesus fez, Jesus tocou somente na mão dela e disse, levanta-te e ela levantou mas para isso foi preciso que ele cresça, que seria possível por isso Jesus fala para nós hoje, não temas, crê somente porque eu continuo a salvar vidas porque eu continuo a fazer milagres neste dia de hoje porque em meio às dificuldades, o mesmo Jesus que acalmava a tempestade o mesmo Jesus que expulsava demônios, o mesmo Jesus que curava as pessoas que eram incuráveis ele continua a curar, ele continua a acalmar a tempestade, ele continua a parar a tempestade ele continua a expulsar demônios neste dia de hoje mas ele só nos pede uma coisa aqui, crê somente portanto que nós possamos crer somente que para Jesus tudo é possível todas as soluções para os nossos problemas ele é quem tem a solução para os nossos problemas e ele nos diz, crê somente, crê somente que eu tenho a solução para os vossos problemas em meio às vossas dificuldades, crê por isso é em nome de Jesus que nós possamos ficar com essa palavra e que nós possamos crer que tudo é possível para Jesus em nome de Jesus, abenço e aí Obrigado.